Não há sucesso sem sacrifício Na minha caminhada eu aprendi isso Mas com a ajuda vai-se mais além E caminhar por demais que cem A prova disso é que em 2016 Anselmo Ralf é um novo artista em CD Sessão de autógrafos estava cheia Nem eu mesmo sabia os seguidores que tinha Desde então se tornaram seguidores fiéis Promoveram o que muitos disseram que não vai bater Devo usar a todos vocês o meu sucesso Por isso é que eu vos digo muito obrigado Por toda a força que me dão Pois nada se consegue só Pois nada se consegue só Muito obrigado Eu não sei como vou retribuir-vos Pois vocês são as chaves do meu sucesso Mas as que realmente apoiam As que gritam no show As que as minhas músicas cantam Do princípio ao final do show As manas que defendem quando falam mal As manas que elogiam dizem que tenho dom As escuturam filas para estar comigo Emocionam mal ouvir Anselmo Ralf Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Obrigado Obrigado a todos 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 Nada, 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 nada se consegue só Obrigado a todos vocês por aturar em longas filas para estar comigo Para estar em concertos, em sessões de autógrafos Muito obrigado de coração Obrigado pelo apoio desde o princípio Pelas mensagens de incentivo Pelas energias, pelas críticas construtivas Muito obrigado pelo carinho Pelos aplausos, isto eu não consegui sozinho Este sucesso é Nada a ser consenso É vosso, é meu, é nosso Nada a ser consenso Muito obrigado de coração Nada a ser consenso A todos aqueles que apoiam a seu moral Pois é que eu digo Muito obrigado Por toda a força que eu mando Pois nada se consegue só Pois nada se consegue só Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho que me dão Pois nada se consegue só 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 Este sucesso eu não consegui só Este sucesso eu não consegui só